Neste segundo semestre, essa área de equipamentos e infraestrutura, nós vamos trabalhar na área da segurança, focado em uma condição de maior agilidade, de mais equipamentos, de melhores condições para os policiais, isso com um olhar para todo o Estado. Nós estamos trabalhando uma política nas fronteiras, ou seja, garantir que a gente tenha as condições de segurar qualquer situação que caracterize ou fortaleça o crime dentro do Estado. Entrada de arma, entrada de droga, dinheiro ilícito, contrabando, isso facilita internamente a estratégia para o controle de roubo de veículos, roubo de carga, de assaltos, aquilo que aflige à população. O objetivo é reduzir a criminalidade como vem acontecendo já desde 2015. Lembrar, a gente tinha cerca de 26 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas e hoje na casa de 16, 17 para cada 100 mil. Então, a meta é trazer para abaixo de 10, o Piauí que está no quinto colocado de melhor.